Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma receita deliciosa que eu criei hoje aqui na padaria. É uma receita totalmente especial. Eu criei aqui e fui colocando ingredientes e depois teve um resultado espetacular. Sou apaixonada por queijos e goiabada. Então eu resolvi inventar hoje aqui na cozinha uma receita que fosse prática e que agradece o paladar de todos, tá bom? Então se você gosta de queijo, de goiabada, pode preparar aí os ingredientes. Anota aí que a lista dos ingredientes vai ficar aqui embaixo no bloco de informações. Eu tenho certeza você vai amar e vai surpreender seus amigos, suas visitas, tá bom? Como massinha base, eu estou utilizando a massinha base para tortinhas. Tem aqui no canal a receita, tá bom? É uma receita super facinho de fazer, super rapidinha. Aqui eu fiz a massinha e estou abrindo dentro das forminhas. Você pode utilizar a forminha que você tiver. Olha, eu estou utilizando uma faca, as costas da faca, para alisar as bordas. Como ingrediente, estou utilizando aqui os ovos. Vou utilizar açúcar. Eu vou colocar também aqui o cream cheese. Dá todo um toque especial, né? Pessoal, fazia dias que eu estava estudando uma receita para eu fazer aqui e olha que eu acertei de mão cheia nessa receita. Vou colocar aqui também a farinha de trigo. Ficou espetacular, gente. O leite. Aí eu coloquei todos esses ingredientes, que vai ficar aí no bloco de informações, no copo do liquidificador e bati até ficar cremosinho. Dá uma olhada na textura. Agora eu vou picar aqui o queijo. Estou usando o Minas padrão, tá bom? O queijo Minas. Bom, olha a textura que ficou isso aqui. Super cremosinho. Eu coloquei uma quantidade, eu vou pesar aqui para vocês, para vocês terem ideia do tanto que eu estou colocando em cada forminha, tá bom? Como é a primeira vez que eu estou fazendo a receita, que eu estou desenvolvendo essa receita hoje, eu vou fazer as minhas anotações e depois eu vou passar para vocês certinha a quantidade que eu coloquei em cada forminha, tá bom? Então, aqui eu piquei o queijo Minas e vou preencher totalmente o fundo da forminha por cima do creme com o queijo. Gente, isso deve que vai ficar delicioso. Olha isso. Aqui então está o creme e os cubinhos de queijo. Eu resolvi usar o Minas padrão, gente, porque não solta tanta água, né? Como alguns outros tipos de queijo. Aí eu vou colocar uma generosa colher de goiabada cremosa. Em cada forminha. Agora eu vou abrir aqui com a ajuda de um rolo. Você pode abrir com facilidade entre duas folhas de plástico, tá pessoal? Entre dois plásticos, se você não tem muita prática trabalhar com a farinha e com essa massa, senão ressega bastante. Tá bom? Então, coloca a massa entre dois plásticos e você consegue abrir com facilidade, tá bom? Eu vou abrir aqui e vou fazer umas tirinhas para decorar a tortinha. Você pode fazer a decoração que você quiser em cima, tá bom? É que eu vou fazer as tirinhas para dar uma modificada de uma outra tortinha que já tem aqui no meu cardápio. Agora é você colocando. Você pode fazer cruzadinho, né? Um xadrezinho. Um xadrezinho. Pessoal, eu estou pincelando aqui gema misturada com um pouquinho de água. Bom, eu assei, esperei esfriar e estou desenformando. Não desenforme quente, tá pessoal? Porque quebra, é uma massinha super delicada, derrete na boca. E outra coisa também, como tem a goiabada, se você for desenformar quente, você vai queimar a mão aí, que é perigosa, tá bom? Olha essa daqui, gente. Parecendo uma empadinha, que sobrou a massa, eu fiz por cima a cobertinha, para não desperdiçar a massa. Bom, pessoal, eu gostei bastante do resultado, por isso eu compartilhei com vocês o vídeo, né? Uma receita que eu criei aqui na padaria hoje. E eu amei o resultado. Eu estou polvilhando açúcar gelado aqui. Se você não sabe o que é açúcar gelado, aqui no canal tem um vídeo explicando no tipo de açúcares. Esse açúcar gelado deu um toque super especial de refrescância na hora de comer a tortinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E testem aí na casa de vocês. É maravilhosa. Com certeza vocês vão amar o resultado. Renderam bastante, pessoal. Vou deixar aqui a quantidade que renderam da tortinha, tá bom? Dá uma olhada nisso, gente. Que delícia. Você tem uma harmonia de texturas e sabores, ó. Você sente a crocância da massa, derrete na sua boca. O geladinho do açúcar. O puxa-puxa do queijo. A cremosidade da goiabada. Gente, é maravilhosa. Faz aí. Bom, eu postei no Instagram essa receita. Aliás, eu postei no Instagram a foto e muita gente pediu a receita. Então, eu resolvi postar aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!